Fala galera, beleza? Então vamos lá, estamos de volta aqui para mostrar para vocês quais são os três movimentos que o mercado pode fazer, tá? Basicamente o mercado só tem três caminhos para seguir, ou ele está numa tendência de alta, subindo, ou ele está numa tendência de baixa, descendo, ou ele está lateralizado, sem muita força para definir alguma tendência. Então basicamente, enxergando isso aí, a gente vai saber qual tipo de operação basicamente a gente vai procurar. Se o mercado estiver subindo, a gente vai procurar realizar operações de compra. Então quando o mercado estiver descendo, a gente vai procurar realizar operações de venda. E quando o mercado estiver lateralizado, a gente procura evitar, porque isso é uma zona de consolidação dos preços. Então basicamente, se o mercado te prender numa consolidação, tem caminho para sair também, vai ser ensinado um pouco mais para frente. Mas o que vocês precisam saber é basicamente isso, se o mercado está subindo, a gente vai procurar por operações de compra. Se o mercado estiver descendo, a gente vai procurar por operações de venda. Beleza? Então é isso aí. Então agora a próxima parte, a gente vai partir para as estratégias. A gente vai partir para as estratégias.